Onde é o vaqueiro? E sabe, canta comigo! O ar de braça me trazer o meu amor Onde é o vaqueiro? 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 Eu passo o dia todo assim Lá embaixo, lá embaixo Onde é o vaqueiro? 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 De prazo, assim como lembro o seu falco Meu amor, te amo tanto Eu quero ouvir só quem tá apaixonado a ele E o seu perfume que ficou no travesseiro Tomando as noites, vou tentar sentindo cheio De manhãzinha sem dormir, eu me levanto Pra enxugar o meu prato e viver meu desespero De manhãzinha sem dormir, eu me levanto Pra enxugar o meu prato e viver meu desespero Pela janela, lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lula de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela ama Lula de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela ama Ah, saudade A rocha, valeu meu vaqueiro do luxo Obrigado pelo carinho Tudo isso em nome E ele lá, ele diz malima Valeu meu vaqueiro Ele diz malima Parcola Parcola Do varedãozinho Onde tu tá aqui Ah, saudade Faça isso não, mulher Vai lá, ele Vai lá, ele É por isso que eu bebo, bicho Eu quero ouvir todo mundo cantando comigo Deixa agora, calma, meu será Amigo, não é pensar calcinha Entra aí pra mim Mas tem que ter muito boitado Porque isso é complicado Sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue no dia meu nome Pois minha bela Eu já mandei pra ela Se for a casa acontecer E depois completar Invite uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Sobre a desfasar O nosso caso é conhecido Me preparei pra responder E se a gente se ver A gente vai voltar Eu quero ouvir Morai, meu amigo Lá embaixo Chama-se Mais alto, mais alto Vai, meu Se precisar Chama-se Liga D-A-C Liga Que seu ex Mandou Saudade dela Meu vaqueirão É do luxo Valeu, vaqueiro Ah, paixão É vaqueijado de chão Ah, meu vaqueiro Trismalima Meu vaqueiro Fernando Cosmo Obrigado, valeu, Maria É, meu meu fio Bom de bebê Isso é bom, meu fio Me ajuda, hein, vaqueiro Amigo Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Mas é complicado Sabe como é Amigo, sei que é Eu falar com ela Entregue, manda, diga, meu nome Pois, meu bela Fundo Eu já mandei pra ela Se for a casa acontecer De alguém perceber Que eu quis conversar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Só me perdoar Me preparei pra responder Excelente, assim A gente vai voltar Ai, ai, ai Ai, meu amigo Ao encontro dela Que é na casa dela Se preciso, fã Chama a sua amiga Dê a cancinha Que seu ex-mulher Se preciso, fã Chama a sua amiga Dê a cancinha E diga que seu ex-mulher E saudade É por isso que eu bebo E choro E saudade dela Adiante, senhora Oh, saudade Devagar, apaixona, noitinha Charnel, meu filho, charnel Eu sei que pudesse saltar Lá embaixo, lá embaixo Quero ouvir só vocês Tá aí O meu coração Foi um tiro no pé Só você E aí Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo seu cheiro E pra relaxar eu tenho caminho a você Com seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Cair na besteira E adotar o que que me quer O meu coração E sorrir não corre o perigo Foi um tiro no pé Foi um fogo a mim E se exerna com você Com essa saudade E vai levar ela Eu estou aqui morrendo De amar por ela Quando uma paixão Quando uma paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo seu cheiro Sentindo seu cheiro E pra relaxar eu tenho caminho a você Com essa saudade Com essa saudade Eu quero ouvir Eu sou o travesseiro A rocha Oh! Saudade dela, Fê! A rocha A rocha A rocha E vai levar A rocha Aqui em um lugar onde eu moro Aqui em um barzinho onde você brilhou Tentando enganar a minha solidão O garçom que me atende já sabe o que eu vou ver A mesa em que seito pra ninguém me ver Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe que aquela mesa minha Retira três cadeiras e deixa uma sozinha Para que ninguém se sente ao meu lado Seguia lá no céu para beber comigo Do meu lado não seita nem mesmo amigo Pra não deixar a ver com embriagado Enquanto eu vejo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Falo pra ele, pra mulher que eu vou Que foi por causa da lá que eu vivi Depois que ele retira as águas Enquanto eu na mesa em que o beijo só dormi É o meu vaqueiro, faça isso não, mulher Onde o vaqueiro Arrocha, arrocha o vagarinho É o vaqueiro jato de lixo Vem no Pires da Lima O meu vaqueiro Raimundo Cosmo, é o nome dele Onde o jaguaretama, meu serrojo do mal Obrigado pelo carinho de vocês, certo? Vamos, bebê, vamos cantar Obrigado, Raquel Aqui no lugar onde eu moro Cidade pequena No interior Tenho um barzinho Onde sempre vou É tão ganhada A minha solidão O garçom que me atende Chorando ao ouvir aquela canção O dono do bar também sabe Que aquela mesa me retira pescadeiras E deixa uma socínia Para que ninguém se sente ao meu lado Se ela não ser para ver vergonha Do meu lado não senta nem mesmo a mim Pra não ver chorar O embriagado Eu quero ouvir E quando eu vejo descansar e se abraçar E vocês E aí? Chão do nação 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 Ele entrega a sangue do meu rão Falou pra ele Que foi por causa da lá que eu me vi Depois que ele retira as garrafas Me faz uma ameaça e começa a dar um ir Ah, saudadeira Obrigado, meu hacker, é uma de luxo Ah, paixão É por isso que de vez em quando Eu venho, bicho Em nome de Risma Lima e Fernando Cosmo É, meu novo vaqueiro, pode vir bem Isso é bom de ouvir Sucesso Só quem tá apaixonado, canta comigo assim Amigo, essa mulher que eu já sou Que você vai dar pra rua, essa mulher Amigo, essa mulher que eu fui amar Ela foi me dar quatro vezes e teve os olhos de serviço Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha pra viver só com você Agora você vê a dica briga Você oferece briga Quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo e não briga com ela Amigo, essa mulher é muito linda Confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando a dor desfilava Eu também perdi a missa Cuidado, pois se ela for imoar A solidão te devora e você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã com o guardia Só você quem vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher só gritando Veja quando o branco está nos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo e não briga com ela Se por acaso eu chorar Não é pra descabear Só quero desagafar A dor de homem nos ama De quem tem tanta alegria De quem fiz feliz o dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Que ela deixou no colchão Quando escuta o teu pé Pra saber Vem se o seu sura mulher Tá chegando pro portão Quando olha e não vê nada Toma uma boca lavada E vê que não valeu nada Se por acaso eu chorar Se por acaso eu chorar Só quero desabafar A dor de quem tem tanta alegria De quem fiz feliz o dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele embora A sua grande paixão A gente tenta esconder A gente tenta esconder Descendo feito o leito E a lágrima descer Feito o menino chorando Quando para de chorar Corre o cabelo E a doente E a doente E a doente Desabafar Toda a sua sua ligação E a noite No desespero Se abraça Com o cabisseiro Beijando Sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o teu pé Vem pra saber Vem se o seu sura mulher Tá chegando pro portão Quando olha e não vê nada Toma logo calapada E vê que não vale nada Pagou-lhe o brilhão Quando olha e não vê nada Toma logo calapada E vê que não vale nada Pagou-lhe o brilhão Que gostoso faz barulho O meu vaqueiro é de luxo Obrigado pelo carinho De cada um de vocês Bora roxar meu vaqueiro Bora Sucesso Bom tipo vaqueiro Meu vaqueiro já tá de luxo Meu vaqueiro apaixonado E tem, 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 tem Meu ex-alvoce Que não sou perimundo Gostar os abelos De quem canta e chora E seu ex-agora Não vai ser mais esse Faz comigo um final de semana Tenho uma rabana Presa em meus abraços E até duvido Que esse mundo feia Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Sinta o meu gosto E a queixada vou Receba o título De minha mulher Mas não é possível Quase impossível E só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir ou sim Você será por mim Eternamente amado Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Faça uma barca Vamos jogar Do seu coração Deixa eu ver Seu corpo sem véu Me ganha solta Não guardo trancado Eu faço um pecado Que te leva ao céu Depois da volta Pra trocar Faça uma mulher Seu alfabeto Tu é no Z Que ainda tem surpresa Que eu só canto Fala uma larga foto No seu ponto G Que ainda tem surpresa Que eu só canto Fala uma larga foto No seu ponto G Oh, Sabade Diga aí, vaca Diga aí Juni Mix Cadê ele? Juni Mix Oh, meu vaca Juni Mix Ele é mais sanfona pra mim, Júlio Mais sanfona pra mim E aí? Como já ando no seu coração Deixa eu ver Seu corpo sem véu Me ganha solta No guardo trancado Eu faço um pecado Que te leva ao céu Depois da volta Tô pra trocar de alfabeto Seu alfabeto Eu vou doar o Z Que ainda tem surpresa Que eu só canto Quando um arcafonte No seu ponto G Que ainda tem surpresa Que eu só canto Quando um arcafonte É por isso Que eu vejo E choro Oh, meu vaca Que eu vejo Sucesso Obrigado, meu vaca Que eu vejo Obrigado, meus caras Que jogaram Oh, meu vaca Que eu vejo 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 Senhor, carreteiro Meu muito obrigado Por essa E aí, vocês Vai para a chuva Porém Assim O que me aconteceu Eu sou um venice Eu sou um venice E o meu destino Depois de uma briga Meu pai foi embora E o meu destino Eu sou um venice Talvez o senhor Talvez o senhor Mesmo já tenha Onde chora É tão imprevisto Igual E hoje Que vem E que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o som Amor que esteja Estou esperando Quase a careta E descansou Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio Toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro Domingo Mas sou um venice Com muito carinho Como se eu tivesse Se beijando Meu pai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja Estou esperando Quase a careta E descansou Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio Toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar um beijo Com muito carinho Como se eu tivesse Se beijando Meu pai Saudade dela Que é o vaqueiro Para do luxo Obrigado pelo carinho A baseada aí Marcando o presença Da marmentaria Bom sabor Obrigado pelo pariu de vocês Sucesso marcado O nome é só É o nome dele Tem alguém Apaixonando em Deus Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostra os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostra os seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu o amor Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer lotar Lota pra me amar Quem não te quer Sou eu linda, linda Sou eu linda, linda Ei, vai embora A saudade Ei, vai embora Oh, vai embora Ao fim do nosso amor Devagarinho, vaca! Devagarinho, vaca! Charnel! Charnel, vamos só mais uma Você feliz Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me geriu no peito e me passou por trás Mostrou seus defeitos Me geriu no peito e me passou por trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você só me estimulou Falou mal de mim Me unindo assim, matando nosso amor Falou mal de mim Me unindo assim, matando nosso amor E começou a beber Começou a fumar e até se prender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer soer Hoje quer voltar Louca pra me amar Você roda uma vez Agora é tão Ei, vai embora Arrocha Ei, vai embora Vai embora o fim do nosso Vai, vai, vai Ei, vai embora Vai embora O fim do nosso amor Oh, gente Devagarinho, rodinho Oh, paixão Junimix O baqueiro, Junimix Continua sem ouvir sanfora Junimix, sanfora Sucesso O baqueiro É uma queijada de lixo Me ajuda aí Quando os ventos se caem E as águas se agam Vou morrendo te encontrar Na veia O mar E rolar E rolar Com você Sensacional Quero ver Ficando mais perto E nadando Signando a luz do céu Batei as ondas no seu couro E no seu rosto Vejo o brilho da paixão Sua paixão E na paixão A발 Moe sobre Moe sobre Moe sobre Moe sobre O seu beijo sonar Em um sabor de fé Encarei Na rocha De cada olhão No céu Eu odeio Vejo você Meu doce mel E como as vezes Siga o meu Que é tudo só Batei as ondas No seu corpo e no seu resto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Na rocha Na rocha Na rocha Na rocha Na rocha Você pode ouvir Se pode ouvir É por isso que de vez em quando a gente bebe e chora, né meu vaqueiro? Mariluxo Oce Ouça, uma rocha Segura, batei Bonte do vaqueiro iesenysmans Se pode ouvir Vou te ouvir se pode ouvir Pars legenda Andre Sabe aquele amor que é de luz E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos o coração falece Chora sempre está sempre chegando a pena É futuro você diz que é mais forte Mas vai ver bem gostada na presença Não conheça alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Aquela mulher que o vaqueiro ama E tanto perdoa sua consciência Eu já gostei de muita gente Que nessa vida a sombra de hoje veio a diferença Você foi amor lá na primeira vista Pena que eu não tinha muita experiência Se eu mudasse eu vou daria um leão baixado Tô mandando um leão baixado com as cores Corrigindo tudo que eu fiz errado Quando interrogado não errei licenças Meu futuro, meu presente, meu passado Corrigindo tudo só na PMT Eu lembro aquele dia que eu te vi de novo Eu fiquei pensando, será coisa de Deus Você no mesmo local que eu estou Só quero o meu estilo fazendo inteligência Seu rosto parede ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhava percebendo tudo Quanto mais um dia nós se entregava Amor desse jeito não é brincadeira Se for certo eu juro eu não te amava Se for certo eu juro eu não te amava Oh, paixão Oh, chuva descendo, meu senhora Oh, meu pai querido, não chama não que eu desço Não chama não A Bahia pra todo o Brasil Eu não vejo, olha o saquinho Isso é rock no mar, te aguentamos, senhora Início, uma lima Oh, paixão Seu boiadeiro que vai descer o seu gado Nunca se esqueça de agradecer a Deus Pela enxurrada da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu Pela enxurrada da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se escondendo Em quase um poço e o cavalo Tá cansado Delívia, bebida, solta e bichinha Veja que vai descer o seu gado Delívia, bebida, solta e bichinha Eu na água, bebida, solta e bichinha Dizendo faz muita falta Muita falta pro patrão De vez em quando a gente bebe e chora Oh, meu vaqueiro Marcos Rolim É um berrante e um cachorro boneado E o boiadeiro precisa pra lhe ajudar E quando o gado espalhar Para dentro sem razão E o lê A contória e vai buscar E o boiadeiro Vamos se sente sozinho Vem as lembranças De uma antiga paixão Saudade aperta Toda vez que o sol se esconde Vai ficando mais longe A cada palmejão Saudade aperta Toda vez que o sol se esconde Vai ficando mais longe A cada palmejão Rocha, vaqueira, rocha Oh, meu vaqueiro, vai quando gosto Vai descendo o gado Vai descendo o bote do vaca Ai, meu ceará Ai, ai, ai Ai Saudade especialmente Rocha, vaqueira, rocha, vaqueira É vaqueijada de luxo Só quem tá apaixonado, canta comigo Vai, amigo Vai, amigo Hoje posso assustar Não E nada muda se você não puder Vai, amigo Não tem perigo Que hoje posso assustar Não Se iluda E nada muda se você não puder Ai, ai Põe alguma coisa nessa cola Espeça a viola Mas esqueça o que puder E canta Que é bom viver As minhas velhas E nasce lembranças Sendo um fogo de criança Passa tudo o que puder E canta Que é bom viver Vai, amigo Não há perigo Que hoje posso assustar Não Se iluda E nada muda se você não puder Amiga Não há perigo Que hoje posso assustar Não Se iluda E nada muda se você não puder Põe alguma coisa nessa cola Ai, ai Mas esqueça E canta Que é bom viver As minhas velhas E nasce lembranças Sendo um fogo de criança Passa tudo o que puder E canta Que é bom viver Põe alguma coisa nessa cola Põe alguma coisa nessa cola Nem esqueça E nasce lembranças Mas esqueça o que puder E canta Que é bom viver As minhas velhas E nasce lembranças Sendo um fogo de criança Passa tudo o que puder E canta Que é bom viver A rocha 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 Você pode ouvir o que é que agora é tema Sucesso bacana Especialmente A elas As bacanas do luxo As bacanas do luxo A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha o que é que agora é tema Ah, ai, ai Ah, ai Ah, ai Eu já sei que você Ai, ai Deus a ganhar, Deus Só penso em você, olha Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor é sobreviver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei Que eu fiquei apaixonante Só que você é casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já me vi, nem me amei Já caí pelas alçadas Mas agora estou feliz Por teus amigos, eu disse Que eu também tô apaixonado Mas fomos dois namorados Que marcou meu coração Você se casou Pra me manter de paixão Você brilha um bacacinho Falou pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando eu te vejo, passei Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a doer Ao me ver, mais meu sofrer Sonho com você Sonho com você Sonhando, me abraçando E me beijando Aí começo a chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada não te amo Mas falei no seu lugar Não me deixe abandonar E eu também não te abandonei Se ter você do meu lado Vou dar-me Não tenho sonho Preciso do teu carinho Não dá pra ver Esse sim Venha pra nossa barata Chega a me viver Vendo por você Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Chega a me viver Eu não sou nada Por você Estou sofrendo Sem você Eu não sou nada Oh, saudade Meu rapido Rocha Você pode ouvir Junio Mix Meu rapido Junio Mix Oh, saudade Se chama Macario Junio Mix Pode me dar violão Violão Ela subiu foi tudo Rocha Oh, meu parqueiro É por isso Que de vez em quando Eu bebo Chega no mês de novembro Dando a primeira chuva Reúne-se a vaga 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 Vai olhar no campo O plástico Se a rama já tá fechada O madeiro da fazenda É que se roubou primeiro Com seu calado Gostei o bonito E muito ligeiro E sai no campo Pensando na filha Do fazendeiro Corre dentro da catinha Rolando em cima da cela Se desvira Desvira E olhando em rede Favela Hava em verso Falando na beleza Na dozela Desvira Desvira O seu amor E o povo A cama E ser bonita Lendo o lugar Do chuveiro Um lindo Leço de fio Seu nome é rosa Do prato Unido De carmelho Quando se juntar Todo vestido Todo vestido Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro O vaqueiro adora Meu nivo Meu nivo Meu nivo Apliqueiro Perder a chapéu de banho Pra eu brincar Pra eu brincar com o solfeiro Nas festas de apartação Não se esqueçam de botar as esforas Do chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamo é xaxé Pra eu brincar com o solfeiro Nas abelhas do céu Termino me despedindo Da serra dos tabuleiros Dos grudilhões Da chapada De todos os mosaqueiros Dos currais E das vestidas De todos os fazendeiros Dos burrais E das vestidas De todos os fazendeiros Oh, Pachão! Obrigado, meu vaga, querido O cheiro do seu coração, minha Parecendo do céu Na rocha Que eu já guardo Você pode ouvir Ei, ei, ei Quem gostou gritar Tchê? Tchê, tchê, tchê Só quem tá apaixonado Me ajuda aí! Perdoe, meu grande amor Mais uma vez Estou aqui Meu coração pediu Que eu venha Se aqui te ver Desculpe se outra vez Você me encontra amargurado Estou apaixonado E revoltado por você E vieram me contar Que aquele homem maldito Me bate todo dia Te humilha e vai sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele é o homem Que apanha por você Não sei se você lembra O que te disse aquele dia Que você foi com ele E me deixou aqui sozinho Que apesar de tudo Nossa Para tirar a pedra Que ele pôs no teu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Até onde eu nasci O homem é o homem de liberdade Que bate em banheira Outra parte traidor Eu vou fazer com ele Tudo o que ele fez Mas pra arme em banheira Não se bate nem como a flor Eu sei que se eu voltar Vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente Eu vou chorar Eu vou sofrer E aquele homem te bate Eu senti vontade De explodir e de morrer Eu sei que sou errado E não vou consertar o mundo Mas acho vaca fundo Eu nem que bate, mulher Eu não sei quantas vezes Fui traído nessa vida Mas pelas tenho medo De escolher quem quiser O homem é que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes fiz amor Até onde eu nasci O homem é o homem de verdade Quem bate em banheira É o covarde traidor Eu vou fazer com ele Tudo o que ele me fez Mas pra arme em banheira Não se bate nem como a flor Já me contaram que você ia ir embora E se prepara pra amanhã E se prepara pra amanhã cedo Eu vou fazer com ele Não é preciso com você Eu não brigarei Eu só te peço Não vá se me despedir Não é preciso com você Eu não brigarei Eu só te peço Não vá se me despedir Durante o dia Tudo o que ele era festa Muito feliz Mas o ano completei Mas o presente mais triste Da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei Mas o presente mais triste Da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei Traição Um presente de aniversário Sem ter viagade Você preparou pra mim Quando eu te ver Eu virei no balesquinha Tudo na vida Pra mim chegar ao fim Quando eu te ver Eu virei no balesquinha Tudo na vida Pra mim chegar ao fim Antes de tudo Vou lhe fazer um pedido Calma-se agora Mesmo que seja fingido Eu essa noite Quero dormir nos teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Eu essa noite Quero dormir nos teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormir